SkyBorn, uma dica de HQ e uma novidade sobre o Rambo 5. Opa galera, beleza? Gassilvich na área. Bom, seguinte, antes de mais nada, queria agradecer demais aí ao pessoal da ICAST e toda essa galera aí. Chegamos a 272 inscritos, muito obrigado. Só queria lembrar aí então, quando chegarmos a 500 inscritos, vamos ter aí o sorteio do nosso Blu-ray com o filme O Lobisomem de Lon Chaney Jr. Blu-ray original, hein? Essa semana a gente teve aí bastante inscritos, do último vídeo pra cá. Então, muito obrigado mesmo. Queria lembrar também, você que é novo no canal, caiu aqui agora pela primeira vez. A gente tem umas playlists aqui no canal, onde eu deixo os vídeos separados por temas. Eu tenho alguns temas de vídeos aqui. Então, você tem aí vídeos sobre coleções, sobre o correspondente Milhas e Milhas, que é um dos programas do canal. Resenhas, jogos de airsoft, enfim. E tem outros vídeos que não estão em playlist nenhuma de viagens que a gente faz. Então, galera, dá uma conferida aí nas playlists, beleza? Seguinte, semana passada eu fui no 26º encontro do Diecast Clube Brasil. Fui muito bem recebido lá. Obrigado pra todos. O Victor me apresentou pra galera lá. Subiu o vídeo aí. O vídeo fez algum sucesso. O vídeo foi... A gente teve mais views do que normalmente a gente tem. Então, agradecer todo mundo aí. E já fica o convite, hein? No próprio vídeo lá, eu deixei anunciado aí o nosso próximo evento, que nós vamos participar. E eu vou participar lá com o Victor do Minicars Brasil, de outros eventos de Funko, enfim. A gente tem bastante coisa legal aí. A única coisa lá no evento que ocorreu aqui no Jabaquara, que eu fiquei meio chateado, é que assim... Eu não fui sorteado. Não ganhei o sorteio. Não saiu o meu número. Não ganhei. Eles estavam sorteando miniaturas, enfim. Eu não dei sorte. Não peguei nenhuma pra gente aqui. Então, agora entrando aí no tema do Rambo 5. Que é... Como eu... Vou fechar a janela. Bom, vamos lá. Entrando então no tema do Rambo 5. Ontem eu andei dando uma olhada, porque assim, eu gosto muito do personagem. Como eu já falei no vídeo em que eu comento aí o trailer do Rambo 5. Eu gosto demais do personagem. Adorei o Rambo 4. Tem muita gente aí que torce o nariz pro Rambo 4. Eu particularmente adorei. Eu acho que é o filme mais violento da série do Rambo. E ontem eu tava dando uma olhada em alguma coisa, tal, não sei o que. Recebi a notícia de que o Rambo 5 recebeu classificação R nos Estados Unidos. Ou seja, é filme para adulto. Então, inclusive, o Stallone já fez uma declaração aí. Dizendo que o que vai ser mostrado é algo que não foi mostrado ainda. E ele deu essa declaração momentos depois aí da divulgação de que o filme tinha recebido classificação R. Então, galera, olha, tem tudo para ser um filmaço, hein? O filme aqui no Brasil recebeu o título de Rambo 5, até o fim. Gostei do título. Espero que não seja a última aventura do John Rambo aí nos cinemas. Tô ansioso. O filme parece ser bem violento. Foram lançadas duas fotos apenas. Que essas fotos não são tão violentas assim. Mas já demonstram aí bastante sanguinolência, né? O Rambo com o rosto todo manchado de sangue aí. E uma outra cena em que aparentemente ele tá ali fazendo um carinho em alguém no chão. Com a mão bastante ensanguentada também. Então, eu tô numa expectativa legal aí. Eu vou pôr mais um trechinho aí no trailer do Rambo. Só que agora dublado. Pra gente ouvir aquela voz tradicional aí do nosso Rambo. Vamos dar uma olhada aí. Eu tenho vivido num mundo de mortes. Eu vi pessoas que eu amava morrerem. Algumas rapidamente com um tiro. De outras não sobrou bastante para poder enterrar. Eu quero vingança. Que a morte está chegando. E não há nada que eles possam fazer para impedir. Legal, né? Matamos saudade aí. Não vejo a hora desse filme estrear. Agora eu já sei a data de estreia. 19 de setembro próximo. Então, o bicho vai pegar. Como eu tinha suspeitado. Realmente se passa ali. O filme se passa ali na divisa entre Estados Unidos e México. E pelo que eu li da sinopse. Repetindo aqui. Eu não fico vendo especulações. Eu vejo sinopse oficial. Trailer oficial. E não fico vendo especulações. Para não estragar a surpresa do filme. Então, pela sinopse. Ele vai atrás de um cartel mexicano. Que sequestraram a filha de um amigo dele. Então, a premissa é boa. Vamos ver aí o que o John Rambo está preparando para a gente aí no próximo filme. Uma outra coisa que eu queria passar para vocês. É uma dica de HQ. Chama Skyborn. É um título que foi lançado pela editora Boom dos Estados Unidos. Entre 2016 e 2018. Foi uma minissérie em cinco edições. Que aqui no Brasil a Mitsu lançou em uma edição encadernada. Capa dura. Assim, é uma HQ muito legal. Não é aquela HQ assim. Com trama sensacional. Que você fica intrigado e tal. É passatempo. Uma historinha até um pouco simples. Mas é assim. É um passatempo gostoso. Eu li rapidinho. A gente está falando aqui de 164 páginas. Reunidas nesse encadernado. Bastante cena violenta. Que eu particularmente gosto. Então, eu queria só deixar recomendado aí. Skyburn. Essa HQ aqui. Eu não conhecia o personagem. Não conhecia a história. E olha. Fiquei impressionado. Realmente é qualidade muito boa. De impressão. A minha única reclamação é que assim. Eles falam bastante palavrões na HQ. Só que em todos os momentos. A editora se preocupou em impor aquelas onomatopeias. Aqueles negocinhos. E não citar o palavrão mesmo. O que eu acho desnecessário. Ainda mais quando a gente está falando de uma HQ adulta. Pelas cenas de violência. Então, mas está aí. Fica a dica. Galera. É uma HQ muito legal. Por hoje é só. Quero deixar aqui um agradecimento a todos. Rumo aí aos 500 inscritos. Sem mais delongas. Fui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL